O temor do Senhor consiste em se aborrecer a altivez, sabe aquela atitude altiva sobre os outros? Chegou o rei, o ser superior de um outro pé de grid, uma outra linhagem, de uma outra estirpe. Quem tem o temor do Senhor não carrega isso no ser, não carrega essa ilusão, nem tampouco a ilusão moral de ser superior, ou a ilusão ética. Quem tem o temor do Senhor não é judicioso contra o próximo. O temor do Senhor também destrói, acaba com a soberba no coração, com essa atitude de gente que anda como o diabo. Porque se diz que a soberba foi o laço dele, foi a soberba, foi esse narcisismo autoglorificante que o derrubou e no fim derruba todo mundo. A história nos demonstra, nos conta as narrativas, nos traz as narrativas dos soberbos. E como todos eles acabaram, a soberba em si é o pior inimigo, o temor do Senhor, não coexiste com a arrogância, com a soberba, com a altivez, com a língua maligna, ferindo e que separa irmãos. Separa o próximo, cria, confusão, produz divisão. Quem faz isso não tem o temor do Senhor. Aí o crente diz, divisão na igreja, não é, Caio? Não, é divisão no mundo, divisão na terra, divisão entre humanos. Entendeu? Deus não conhece essa distinção de crente e não crente. Todos eles são filhos dele, a congregação de Deus está espalhada por toda a terra. E atualmente está com quase oito bilhões de membros. Oito bilhões de membros. E é isso que você e eu precisamos saber. A congregação de Deus está espalhada e o mandamento de Deus é para ser praticado, não em favor de um grupelho que se reúne nas quatro paredes do que você resolveu chamar a casa de Deus. Não. É em toda a terra, por toda a terra, aonde se faz ouvir a sua voz, como diz o Salmo 19. É aí que essa grande congregação, como disse John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Está aí essa congregação de Deus espalhada por toda a terra, a qual eu tenho que amar e na qual eu não devo ser um agente de divisão, de polarização, de desencontro, sob hipótese alguma, como a religião frequentemente faz, chega para separar o suposto joio do suposto trigo, pecando contra Jesus, que disse, não toquem nisso, não façam assim. Não façam assim, porque quem pretende separar o joio do trigo é o joio. Nunca é o trigo. Aprenda logo isso no seu coração para sempre. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esse é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é definido na expressão seguinte, quando se afirma, e se compraz nos seus mandamentos. Se fosse um cara que tivesse medo de Deus, ele não teria prazer em Deus. Mas o temor do Senhor, que tira o medo de Deus do meu coração, e me coloca consciência sobre a vontade de Deus, instila em mim a consciência de Deus. Por isso, se eu tenho o temor do Senhor, eu me comprazo. É a palavra que o pai usa em relação ao filho. Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, se compraz nos seus mandamentos, aquele que carrega o temor do Senhor, reage aos mandamentos de Deus como Deus reage àqueles que têm prazer nos mandamentos de Deus, que vivem os mandamentos de Deus. Aquele que tem o temor do Senhor, tem prazer na lei da vida. Não é uma questão moral para ele. Não é daquele tipo que, se viesse um anjo, de verdade, e dissesse, olha, todos os mandamentos de Deus estão suspensos. Se alguém matar, não levará a culpa. Se alguém adulterar, não levará o peso. Se alguém mentir, não responderá diante de Deus. Se alguém desprezar e desonrar pai e mãe, não sofrerá nenhuma penalidade ou sanção da benção divina para a continuidade da vida. Enfim, se você é desse tipo que obedece por causa das consequências, você não tem o temor do Senhor. O temor do Senhor é pra gente que não tem nenhuma relação com a obrigação, com a instituição do mandamento, não quer nem saber de Moisés, das tábuas de pedra, tudo isso é só história. Pro coração dele não tem nenhuma funcionalidade, porque ele não vive em função disso. Ele é um cara que dá aleluia pra vida, que tem prazer no mandamento. Não é penoso, como diz João na primeira epístola, no capítulo 5, pois os seus mandamentos não são penosos. Não lhe é penoso, é prazeroso, ele se compraz. Isso faz toda a diferença. Uma pessoa que vive o mandamento de Deus, que obedece o mandamento de Deus, que é amar ao próximo, como a si mesmo, que é o que se quer que o outro nos faça, nós fazemos primeiro a ele, como Jesus ensinou. Quem tem essa consciência, vê no mandamento oportunidade, oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento do caráter, oportunidade de relacionamento, oportunidade de fazer o bem. Ele não adultera, porque ele ama, ele ama, ele ama, ele ama aqueles que podem ser ofendidos pela traição, ele ama, não quer magoar ninguém, ele ama a própria pessoa, objeto do desejo ou da proposta, e não quer usar ninguém e depois criar consequências infelizes para a vida, ainda que ninguém saiba. Esse segredo é devastador, esse segredo é destruidor com o passar do tempo, a ruína, mesmo que ninguém saiba, mas esse que tem o temor do Senhor se compraz na lei da vida, no evangelho, nos seus mandamentos, não é um peso, é um prazer, é um privilégio, é uma oportunidade, é uma porta aberta, é caminho de libertação, é forjamento do caráter, é a expansão da própria mente, que fica livre de ter que viver no carrossel da culpa, perdendo toda sua energia criativa na mesmice da angústia culposa, e que agora, ao contrário, por não ter ido nessa direção e andado no caminho do prazer em Deus e no mandamento de Deus, salva a energia que se expande na mente, se expande na memória, se expande na criatividade, se expande em todas as direções, o mandamento de Deus me melhora, me aumenta, me poupa, colocar energia no fosso da morte e me faz um ente cuja mente só cresce porque não mente, só cresce, só cresce.